A gente começa esta edição falando de dois irmãos que foram assassinados ontem em Olho d'Água do Casado. As vítimas foram identificadas como Daniel Alves e Rosivânio Alves Filho. Vamos ao vivo agora com o Ivan Lemos. Ivan, já se sabe a motivação desse crime? Bruno, a polícia suspeita que eles tenham ido até a cidade de Piranhas e cobraram uma dívida no valor de dois mil reais. E aí teriam sido assassinados quando voltavam dessa cobrança. O Daniel Alves e o Rosivânio Alves Filho são as vítimas desse crime. Os dois são irmãos. Eles eram moradores de Olho d'Água do Casado. E aí, segundo a polícia, teriam saído de casa para ir até Piranhas. Foram lá cobrar essa dívida de dois mil reais. O irmão mais velho teria chamado o irmão mais novo para ir até lá cobrar essa dívida de dois mil reais. E aí, na volta, na L-220, voltando de Piranhas, já na cidade de Olho d'Água do Casado, eles foram surpreendidos pelo criminoso ou pelos criminosos. A polícia está identificando se foram um ou foram mais pessoas. E foram assassinados a bala. O corpo de uma das vítimas ficou na pista ali, na L-220. Eles estavam de moto. E aí, o outro irmão, o corpo dele ficou num barranco, também às margens da L-220. Eles que eram moradores da cidade de Olho d'Água do Casado, e teriam ido, segundo a polícia, cobrar essa dívida de dois mil reais na cidade de Piranhas. A polícia agora vai continuar essa investigação para saber, de fato, se a motivação foi a cobrança dessa dívida. O que se sabe é que um suspeito de cometer esse crime está preso, neste momento, lá na cidade de Olho d'Água do Casado. Então, o Daniel Alves e o Rosivano Alves Filho saíram de casa ontem para fazer essa cobrança da cidade de Piranhas, uma dívida de dois mil reais, e quando voltavam para casa, já em Olho d'Água do Casado, eles foram assassinados a tiros na L-220, ali em Olho d'Água do Casado. E um suspeito de cometer esse crime está preso no momento. Volto com você, Bruno.